O ministro Alexandre de Moraes afirmou nesta quarta-feira que ainda tem muita gente para prender e muita multa para aplicar. Moraes deu declaração ao discursar no seminário STF em Ação em Brasília, cujo tema foi o guardião da constituição e a harmonia entre os poderes. O ministro não deu detalhes nem citou um caso específico. Antes de Moraes discursou o ministro Dias Toffoli. O magistrado falou sobre a invasão ao Capitólio em janeiro de 2021 e afirmou que 964 pessoas foram detidas e duas condenadas por conspiração. Em seguida, ao discursar, Moraes declarou Fiquei feliz com a fala do ministro Toffoli porque, comparado os números, ainda tem muita gente para prender e muita multa para aplicar. Antes de dizer o que eu ia falar, eu fiquei feliz com a fala do ministro Toffoli porque, comparando os números, ainda tem muita gente para prender e muita multa para aplicar. E você, o que achou da declaração do ministro? Fiquei feliz com a fala do ministro Toffoli Transcrição e Legendas Pedro Negri